Pacientes denunciam uma cirurgiã dentista por deformações causadas depois de procedimentos estéticos no interior do Rio de Janeiro. Os danos são irreversíveis. As imagens mostram como ficaram as pacientes da cirurgiã dentista Gisele de Souza Gomes. Em todas, a profissional teria usado polimetil metacrilato, popularmente conhecido como PMMA. Brenda foi uma das vítimas. Ela procurou a dentista para fazer uma rinomodelação. Em três semanas, começaram as reações. Meu nariz começou a ficar branco, branco e gelado, frio. Aí eu mandei mensagem para ela, ela pediu para que eu fosse até o consultório fazer uma aplicação de um laser. E depois de 15 dias, meu nariz começou a ficar vermelho e a ponta preta, roxa. No início de fevereiro, a Polícia Civil apreendeu diversos materiais que eram usados pela dentista. Segundo o Ministério Público, Gisele mentia para os pacientes quando informava ser apta pelo Conselho Federal de Odontologia. Esse material, ele é sim, ainda autorizado na Anvisa. Porém, para ser utilizado como preenchedor somente para pacientes, por exemplo, HIV positivo, que não fazem essa reação inflamatória. Nos últimos dois anos, a procura por procedimentos estéticos não cirúrgicos cresceu 390% no país. Somente em 2020, ferramentas de busca na internet registraram aumento de 540% nas pesquisas sobre o assunto, o que representa um grande interesse por essa padronização da beleza. O Ministério Público obteve junto ao juízo da 2ª Vara Criminal de Campos a suspensão da habilitação profissional como forma de inibir a atuação ilegal de Gisele. Eu espero que a justiça seja feita e que ela não volte a trabalhar com isso.